Hoje a gente vai usar esse pincel aqui que eu trouxe dessa última viagem que eu fiz Ele é um pincel, pincel da Princeton, tá? Você não necessariamente precisa adquirir um desse Você pode comprar um pincel comum, né? Até de escola, de criança, que tem uma cerda assim meio durinha, tá? E cortar nesse formato aqui, pra ele poder dar o efeito que a gente quer que dê, tá bom? Eu vou pegar um pouco aqui do amarelo-limão Vamos dar uma batidinha, tá vendo? Isso aí se dá pra enxergar, porque ele é bem clarinho mesmo E agora eu vou pegar, nem vou lavar meu pincel Vou pegar esse tom aqui de amarelo-cádmio Ele é um tom gema, né? Parece uma gema de ovo E, ó, vou colocar aqui na volta Vou fazer as pétalas dessa flor mais alaranjadas É uma margarida tipo girassol Ó, eu posso fazer com esse, vamos experimentar Barriga, volta Tá? Barriga, volta Ok? Então, vamos lá Bom, pessoal, é isso O treino com esse pincelzinho Então, eu vou pegar esse pincelzinho Obrigado.